Ô misera, ô miserave, olha onde eu bati meu dedinho, velho, na quina de um móvel, quando as coisas dão de errado, tudo dão de errado mesmo, eu me lasquei, negado. Muito atado mesmo, negado. Que palhaçada é essa aí, Vadinho? Negócio pegando no dedo, meu amigo. Tu não tá vendo não, meu dedo, tá tudo troncho, tu tá todo troncho e eu tô todo trouxa, carregando isso aqui sozinho. Me diga aí, o que é isso aí? Rapaz... É o que é mesmo? O que negócio é diferenciado, hein? O que é isso aí? Oxê, já tá bom? Tu não tá mancando agorinha? Até parece que a curiosidade não mata, né? Ela cura, né miserável? É porque é minha tronchice e é que nem refluxo de feijoada, vai e volta. O que não volta é só sua vontade de trabalhar, né, seu preguiçoso. Ei, mal que é isso aí, hein, cara? Não que é isso aqui? Tu não mostra o teu e quer ver o meu, né? Vem cá, José, isso aqui tá parecendo carnaval fora de época, viu, velho? Ei, que carnaval fora de época? Isso é um negócio novo de Jennifer, meu. Ah... Com os novos condôminos aí, os novos vizinhos. Ah, é? E a gente que vai tomar conta, é um tal de chá revelação. Vem cá, e o que é chá de revelação? Sei não, viu? Mas por esse manto de cacareca aqui deve ser coisa de gente enjoada. Beijoada? Como é que vocês souberam que eu tô assim? Ô, minha irmã, você tá amarelada, você tá com a cara esquisita, parecendo aquele boneco de cera. O que é que tá acontecendo? Ai, não tô bem. Tô vomitando tudo, 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 meu Deus, eu não sei mais o que é que eu faço pra acabar com isso. Enjoo horrível. Eu sei. Pode beber, cachaceira, que você ressaca. Beber? Beber o quê, meu? Ai, se eu tivesse dinheiro pra comprar algo. E saiba que champanhe cara não dá ressaca. Sabe onde é que dá dor de cabeça pra quem não tem dinheiro e vai tomar champanhe caro? É na hora de pagar a conta. Aí dá dor de cabeça zoada, a hora não dá. Ei, Sanzinha, tu não sabe que eu sou curioso. Quando não vai de um médico ver isso? Homem, eu já fui, já fiz até o exame. Ai, meu Deus, já deve até ter que ir buscar lá na portaria. Quem foi que fez eu inventar essa burocracia, meu Deus? Pô, velho, esse negócio de dois maridos tá deixando a Sanzinha apombanhada, viu? E é porque ninguém sabe se ela só tem golo. Olha aqui, seus encostados. Eu não aguento mais dividir a cama com a porca. Ei, rapaz, você respeite Sanzinha, isso não é maneira de falar com ela, não. Ela tá falando assim com a minha irmã, você é doido? É a Cholinha que eu estou falando. Ela decide dormir com a gente na cama. Você já pode cuidar dela pra mim, por favor, com carinho. Meu amigo, pra quem tá dormindo numa suíte presidencial como ela, não tem o que reclamar, não, viu? Ô, velho, não custa nada você ficar uma coisinha com ela. Nós estamos tentando descobrir o novo negócio que a Jennifer mandou a fazer. A Jennifer está testando um novo business, que se tudo der certo, pode virar um lucrativo empreendimento do CCC, tá? Ah, e tu por acaso sabe o que é esse negócio de business? O que eu sei exatamente é que eu não quero ficar perto dessa porca. Ô, velho, não custa nada cuidar da bichinha. Rapaz, você não consegue cuidar de animais. Imagine de gente, viu? Você não serve pra ser pai nunca, viu, seu ogro. O que você falou? É isso mesmo que ele tá falando, meu amigo. Tá complicado pra gente, a gente vai ter que descobrir sozinho mesmo. Tu não sabe que eu sou curioso. Eu vou sair, vou atrás de um envelope pra descobrir essa resposta. Que história é essa de dizer que eu seria um péssimo pai, hein? Ah, ela tá aí, né? Olha só o que titio Arameltos e pão você, essas mamadeirinhas. Tá vendo aí, velho? Esse aí sim, tem jeito de ser pai, você sim, velho. Ah, nós é pai de porca, né, mano? Parou? Eu alimento o seu bem, daqui. Vamos embora, vamos embora. E aí, hermano? O que que tá rolando por aí, hein? A gente tá montando um chá revelação, né? Coisa da Jeff, né? Chá revelação, mano? Da hora, hein? Mas o chá eu não achei ainda, não. Só achei essas tralhas aqui, ó. Cheio de bujinganga. Ah, hermano! Tô conectando os cabos aqui, mano. Chá revelação é aqueles... Aqueles paranauê lá da... Da mulher quando ela tá grávida. Mas não sei direito bem o que que é, não, mano. Você não sabe o que é, porque você não é uma mulher grávida. Você já teve algum menino, você já ia em bufão. O que dá pra você mais saber? Ai, gente, aconteceu um acidente. Um acidente? Um acidente? Solinha fez cocô em Mário Alberto inteiro. Ah, mano, eu sabia que ela ia dar as cagadas no Mário Alberto. Conceição! Tá todo cagado. Me ajudem ele, me ajudem, por favor, por favor, ajudem. Pô, fica tranquila que eu vou lá cuidar dos esposos, né, irmã? Eu vou também. Eu vou também. Ei, claro. Vou, vou. Tá bom, vamos ficar gostoso, Dino? Ai, finalmente. Vou ver o resultado do meu exame. O que será que eu tenho? Meu Deus. Oh! Verme? De novo? Oh, meu Deus. Oh, Solzinha, que cara é essa aí de espanta, hein? Até parece que descobriu alguma coisa. Menino, o que é isso? Nada que um mastrozinho com leite não resolva. Isso, hein, vai lá pra ir na sua mão, é o quê? Isso aqui é a revelação do chá revelação que a gente tá organizando pra Jennifer. Pô, deixa eu ver. Você não sabe que eu sou curiosa. Puxa, esse bordão é meu, viu? Olha a sada é essa. Mas como somos dois curiosos, vamos trocar, vai. Vamos, vamos. Papai, vou dizer uma coisa, viu? Quando chove merda num garoa. Olha aí a catinha. Ai, meu Deus, que cheiro podre é esse? Pelo amor de Deus, tô toda enjoada, gente. Pelo amor de Deus, eu respeito minha casa. É, parece que não é só a Cholinha que tá com dor de barriga, não, viu? Respeito, pô. Ela tá enjoada. Mas ela sempre foi enjoada, né? Puxa, não tem afim. Alô, Cleis? Ei, tá tudo certo. É, puxar a revelação. Como é, tu não tá sabendo? Pode avisar a gente, tá tudo certo. Pera aí, viz. Ei, deixa eu te enrolar que eu tô vendo que você tá enrolando aí. Acaba safado. Tira as coisas do negócio aí, vá. Oi, Cleis. É vadinho sempre me dando trabalho. Tu viaja e deixa esse cara comigo aqui. Não tem condição não, negócio desse. Seu misera! Eu já vi que a última revelação desse chá é você vazar e me deixar sozinho aqui trabalhando. Miserável. Ai, eu perdo! Não faz nada. Vadinho! É o quê, misera? Olha aí, a surpresa do chá revelação de hoje. Na verdade, são duas surpresas, viu? São duas surpresas? Então uma deve ser essa, né? Vamos ver, essa daqui é uma surpresa, olha na meia. Chãozinha tá grávida!